Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio de uma série desafios E o desafio de hoje vai ser jogar de Executioner com Silenciador Meu parceiro, eu só quero ver se dá pra colocar alguma outra coisa A Executioner é uma pistola boa pra perto, só que com cano longo e sem cano longo fica uma bosta E Silenciador fica mais bosta ainda porque eu tenho que matar o cara na frente Então vou colocar aqui porta munição e Silenciador Vou inverter a ordem aqui porque eu gosto assim E vamos colocar um diamante aqui E o que mais que a gente pode colocar, velho? Vou colocar uma balsa em pet, gurizada Acho que vai ser assim a classe de hoje Então eu vou dar um corte no vídeo aqui, quando tiver começando a partida lá eu volto, beleza gurizada? Lembrando que esse é o segundo vídeo do dia, caso você não tenha assistido o primeiro Dê uma conferida aí no canal que é de COD Ghost e eu me arrombei pra caralho lá Então, aguardem aí Voltamos aqui, gurizada Mapa e standoff Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, gurizada Essa arma deve tá um lixo, cara Eu nunca joguei com ela de Silenciador Show que a partida tá no começo Apenas que tem poucos caras, velho Agora tá todo mundo multado Espero que entre mais caras E eu tô com 3 barras como sempre Só eu, 3 barras E mais aquele cara ali que tá oscilando Então vamos ver o que a gente consegue arrumar Eu já vou me tocar minha balsa em bet aqui E vou vir pra cá, meu parceiro Vou vir pra cá Vou mirandinho BR aqui Ó o cara passando aqui Esse aqui já vai pro saco Já vai pro saco Pra deixar de ser camper Só pra tu deixar de ser camper Recarrega Isso Ó o cara aqui, velho Matei mais um, cara Vamos lá A gente começou bem aqui Like a boss Tem mais um aqui Já foi pro saco Peguei o AV Peguei o AV Tem um cara aqui, maluco Tem um cara aqui, velho Calma Campera no cu da mãe, velho Calma, gurizada Calma que o bagulho tá frenético Vai vir mais um cara aqui, ó Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Cadê ele? Ele pulou Ele vai subir aqui de novo, eu acho Subiu e tomou no rabo, cara Até que tá divertido com essa classe, maluco Faltou um kill pro meu streak, velho Eu só não quero morrer, cara Eu não quero morrer, cara Peguei meu streak, meu parceiro Vai vir o cara, vai nascer aqui, ó Não nasceu, então vamos embora A gente tá 7 barra 0 Unando aqui E tem um cara ali, velho Tem um cara ali, vai matar meu parceiro Eu vou matar ele agora Não matei Recarrega, 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 recarrega Recarreguei E chupa Chupa Preciso de munição Preciso de munição Tem um cara nas minhas costas Chupa Tô matando tudo Tô matando tudo Que isso, moleque Eu não pensei que eu ia matar pra cara É assim, velho Que que tá acontecendo, cara? Vou botar uma sentinela lá na sabedoria Botar a sentinela na sabedoria Ah, nesse aquele não vai dar pra matar Tá muito longe Tem um cara vindo ali, velho Eu vi o cara vindo aqui, velho Eu vi, cara Tem um cara aqui em cima também Chupa Minha pingolinha Que nem diz o 3578, cara Vou botar minha sentinela Olha o cara campeando ali Morri Ai, eu morri pra um camper Velho Eu acabei de sair do Ghost, cara Só tinha camper lá E agora esse camper me matou aqui Ele tá ali, ó Tem um cara lá em cima Ele vai tá campeando aqui de novo Certeza que ele tá campeando aqui Aquele filho da mãe Cadê? Já não tá mais Tem um cara mexendo nas costas Ah, morri, velho Agora eu comecei a morrer aqui, cara Não pode, velho Pode isso, Arnaldo Não pode Olha só o cara tomou Vai tomar ali Chupa Só que é um tirambaço E acabou minha munição, né Ah, morri Mentira, velho Que mentira Que mentira Eu tava lá Tava deitado já Olha isso Que mentira Que mentira Vamos tocar o boss em bat aqui Cadê o camper? Chupa camper Chupa camper Só pra tu deixar de ser camper Mais um já foi pro saco Tem um cara ali, velho Sai, foge, foge Ah, não deu tempo, velho Ah, faltou pouco, cara Pra mim fugir Vamos lá, time Mata os caras aí, velho Tem um cara aqui Tem um cara aqui, maluco Ih, puxaram o cabo Os caras puxaram o cabo Pra minha executioner De silenciador Meu parceiro Tem que voltar a partida, gurizada Na moral, cara Tô jogando bem pra caralho aqui Tem que voltar Quem é o host? O host é do nosso time O cara tá 1 barra 4 Espera Ih, tem um cara O cara na minha frente é o meu time Matei Matei Eu pensei que era um inimigo Aqui também na minha frente Mas não era E acho que os caras vão vir aqui, ó Ah, morri Agora estou 4 barra Excelente Excelente Chupa aí, cara Chupa aí Vai chupar mais um aqui Matei Já foi pro saco Mais um pouquinho É o AV Falta 2 kills Vamos tocar Balsy Bat aqui Balsy Bat acionou O cara deitou Já foi pro saco Mais um Calma Na sabedoria Vamos tocar Balsy Bat aqui Voltar aqui Que tinha um cara aqui Que eu vi Ele já estava por aqui Cadê o cara? Cadê o cara? Opa, tá lá atrás o cara Ele tá aqui Ih, eu não matei Matei sim Chupa aí Tem mais um cara aqui Tem mais um cara aqui Já foi pro saco também O AVN Ball O bagulho tá frenético Eu ainda vou fazer uma série Jogando de Executor, né, cara? Porque é da hora Jogar de Executor E tem um cara aqui, velho Tem um cara aqui, velho De novo tu vai camperar Ih, filho Aí não Tu quer demais, né? Ai, mata não, velho Mata não Mata não Demônio Cadê os caras? Vamos soltar aqui mesmo Vamos lá Quanto é que o nosso tá? 22 barra 6 O bagulho tá da hora aqui Tá show de bula Os caras vão nascer aqui, ó Vão nascer aqui Que eu tô ligado E vamos se abaixar aqui Na sabedoria Já foi pra balsa em bet Cadê os caras? Tinha um vagabundo aqui Que eu tô ligado Passou correndo ali Cadê o cara? Ih, ele lagou na frente Bem na hora Que eu vi o cara Lagou pra caralho Ô cara aqui, velho Morre, demônio Já foi pro saco e morreu Ai, morreu na minha balsa em bet Chupa Tô com a balsa em bet lá longe Foi Agora vamos lá pro meio Nosso time tá ajudando 5 minutos Eu sou o primeiro do time, cara Inacreditável Inacreditável Cadê os caras, velho? Cadê os caras? Morri pro camper Olha isso, velho O cara fica parado ali Para de ser camper Tá aqui em cima Tá aqui em cima Ninguém mata ele, velho Deixa que eu mato Isso Show de bula E os caras vão nascer aqui, ó Eles vão nascer por aqui, eu acho Wave-y pra nós Boa Primeiro wave-y do nosso time, cara Aí o cara tá lá, velho Ai, não dá, né, velho Pra longe assim Não tem como, né, cara Mas vamos sem boeira Vamos soltar a bacinete E vamos esperar o vagabundo Vim mais pra perto Ele tá vindo Ele tá por aqui E mata Chupa aí, cara Gostei as 5 balas Mas matei Like a boss E o cara vai nascer lá atrás Já vamos correr por aqui Na sabedoria Opa Não é ninguém Calma Não premos pânico Vai ter cara aqui Eu vi um parceiro morrendo por aqui Cadê os malucos? Ó o cara lá Não tinha como matar direito nenhum Desjeito Tem um cara lá Sai fora Vamos ver se vai nascer Algum vagabundo por aqui Não nasceu Cadê os cara, velho Cadê os cara, velho Bom, curiosidade Espero que vocês tenham gostado O gameplay já tá chegando no final Se gostar, deixa o like Favorito pra ajudar A iniguação do vídeo do canal E me deixa um comentário Deixar um desse desafio aqui E deixem mais desafios aí Nos comentários, curiosidade Que eu estarei trazendo para vocês E o cara pegou um Vissat Que delícia E eu vou pegar essa final kill aqui Vai ser agora Vai ser agora que eu morri Ah, eu queria tanto pegar final kill, velho Deu, cara 30 barra 10 Show de bola Deixa eu mutar esse cara aqui Tá todo mundo mutado Então era isso, gurizada Não sei quem que pegou o Vissat Acho que foi aquele ali Caio Destruizão Salve aí pra ele Se ele estiver assistindo o meu vídeo Então era isso, gurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui